Eu percebi que fazer música é tipo uma terapia pra mim, tá ligado? E aí eu escrevi isso daqui, ó Percebi que tanto faz, então vou te deixar em paz Vocês sempre querem mais, de repente volta e cai De mim esperam demais, sou apenas um rapaz Percebi que tanto faz, então vou te deixar em paz Percebi que tanto faz, então vou te deixar em paz Vocês sempre querem mais, de repente volta e cai De mim esperam demais, sou apenas um rapaz Percebi que tanto faz, então vou te deixar em paz Pedem ajuda demais, mas ninguém estende a mão Não ajuda nem é capaz de resgatar seus irmãos Esqueceram ideais, que formam nossa ação Mas um corpo aqui já, se tiraram nesse chão Percebi que tanto faz, então vou te deixar em paz Vocês sempre querem mais, de repente volta e cai De mim esperam demais, sou apenas um rapaz Percebi que tanto faz, então vou te deixar em paz Nem se ligaram que eu não tava bem Vem trabalhar atrás dos teus bens e me deixar só aqui Me cobram tanto, mas tem um porém Eu sempre me vejo em bem, mas sempre tô aqui Pra te acolher, vou me vender, vão te vender E me julgar, pra te adorir, e vai doer Quando cê ver, que aqui jaz Pra te acolher, vou me vender, vão te vender E me julgar, pra te adorir, e vai doer Quando cê ver, que aqui jaz Pra te acolher, vou te vender, vou te vender Pra te acolher, vou te vender, vou te vender